Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Oi gente, estamos saindo do Texas, nós passamos a noite aqui e quem disse que saímos às seis da manhã? Cinco né, na verdade, que a gente falou que ia sair. Já são quase oito, que lugar incrível, que lugar de paz, a gente não escutou barulho nenhum, um silêncio. Então a gente apagou e acordou às sete da manhã até ajeitar tudo, são quase oito. Deixa eu mostrar pra vocês agora de dia como é lindo aqui, ó. Pra lá, ó, eu acho que vai chover e pra cá o tempo tá aberto. Tá um sol bonito, os cavalinhos, tá aguentando bastante isso sim. E a gente já tá com tudo levantado pra ir embora. Já fechamos os slides, já fizemos café, aí quando o motorhome sair, a gente senta lá e toma nosso café andando. Olha que lindo esse céu, gente. Chega a ser assustador até. Os cavalinhos hoje tão mais perto. Mas é isso, falta pouco pra chegar em casa. Nós colocamos no GPS. Se a gente dirigir diretão, assim, o dia inteiro, sem parar pra nada, nem pra abastecer, nós chegaríamos às cinco horas da manhã. Mas é claro que a gente não vai conseguir. Vamos dirigir até a noite. O que der e o restante a gente dirige depois. Vamos, né? Bora? Bora pegar a estrada, Atena? Um pouquinho, um pouquinho. Bora pegar a estrada. Então é isso, gente. Ai, ai, a Atena quase me lambeu a cara. Então é isso. Vamos lá. Apertem os cintos que lá vamos nós. Gente, olha o tamanho desse, sei lá, reservatório que esse caminhão tá trazendo. Tem dois. Caramba. Uau. Tem que ser fera, hein, pra dirigir um caminhão assim. Nossa, é gigantesco. Preso só com esses cabinhos de aço. Dá até medo de passar perto, né? Nós fizemos nossa primeira parada. E aí eu fui ali no Dollar General, que tá daquele lado de lá, ó. Só atravessei a rua pra comprar mais arroz. Que nós somos no mercado e compramos pouco arroz. E aí hoje não teria pra gente fazer almoço. Então eu fui lá e comprei arroz já. Comprei só um pouquinho, porque não era um arroz muito bom. Então comprei só um pouquinho. Pega aqui, mamãe. E é isso. Vamos seguir viagem. Que a viagem é longa. E fizemos uma paradinha no rest area, gente. Pro motor esfriar. Porque pensa no calor que tá. Aqui, ó, gente. Vem um bafo. Mas um bafo tão quente que não dá pra aguentar. E aí paramos no rest area. Colocamos aqui embaixo da árvore. Vamos ficar um tempinho aqui. Aí o motor esfria. E aí fica melhor. Pra gente seguir viagem. Tava aqui escutando uma musiquinha. Agora dei uma pausa. Já saímos com as cachorras lá fora. Eu acho que eu nem vou fazer comida agora. Gente, porque com esse calor, não dá vontade nem de comer. A Agatha falou que tá com vontade de comer. Ai, sentei em cima de alguma coisa. Do osso daquela. Gente, sentei em cima do osso. Com esse calor, realmente não dá vontade de ficar comendo. A Agatha falou que queria comer uma salada de fruta. Mas a gente só tem banana. E melão. Melão. Banana e melão e limão. Acho que não dá uma salada de fruta. Não vai ficar muito bom. Mas a gente tem leite condensado, eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Ai, gente. Mas é isso. Graças a Deus a viagem tá indo bem. Não tivemos mais problema com o motor. Era só a gasolina mesmo. Graças a Deus não era nada sério. E faltam ainda 1.900 quilômetros pra chegarmos em casa. Eu acho que vai... Colocaram casa? Colocamos casa. Colocamos a casa. Ai, que maravilha. Fala que você tá com saudade da cama dela. E vai dar mais hoje dirigindo o dia inteiro. Até o final do dia. E mais um pouco amanhã ainda. Eu acho que amanhã até o final do dia a gente chega em casa. Eu acho. Ai, glória a Deus. Se nenhum imprevisto acontecer, esperemos e oremos para que isso não aconteça. A Agatha já está ansiosa pra dormir na cama dela. Se Deus quiser, até amanhã a gente chega. E é isso. Aí depois que chegar em casa, o serviço não para. Sabe por quê? A gente tem que limpar a casa, cortar a grama, lavar a roupa, organizar. Vou fazer uma lista de tudo que a gente tem pra fazer. Ah não, mas a gente vai descansar aqui. Vamos descansar à noite, durante a noite. A gente dorme e acorda do outro dia, ó. Começa a trabalhar porque a gente tem que sair atrás de uma casa nova. Já falando nisso, eu já pesquisei várias. A Mar já me mandou vários links de casa também. Então, eu acho que essa semana ainda, ou no máximo semana que vem, já teremos uma casa. E se não tiver, a gente tem o Zeus. Você não está gostando de morar no Zeus? Eu gosto, só que eu gosto da minha cama fixa, no chão. Da sua cama fixa? A gente faz um barraquinho lá fora pra você. Então é isso, gente. É só pra dizer pra vocês que por enquanto está tudo bem. Nós estamos numa cidadezinha no Texas. Pega lá o Usoar. Pra nós ver que cidade... Ah, o meu está aqui. Vou perguntar pra Siri que lugar exato a gente está. Siri, que cidade é essa? Ah, essa seria em português, né? Você está em US 287, esse Sunset, Texas? Sunset, Texas. Sim, estamos no Texas ainda, gente. Ainda no Texas. Será que hoje a gente ainda chega em outra cidade? Claro. Em outra cidade chegamos, mas em casa ainda não. Não sei até onde que a gente vai dirigir hoje. Deixa eu ver. Ah, saiu. Então, gente. Na próxima parada eu falo de novo com vocês. Gente, 3h44. Estamos passando por Dallas, no Texas. E pensa numa cidade bonita, hein? Pena que a gente não vai ter tempo pra parar e explorar. Ih, trânsito. Já retiro o que eu disse. É bonita, mas tem trânsito. Vou virar a câmera pra vocês olharem um pouquinho da cidade, mas dá vontade de parar, sabia? Sabe fazer o quê? Explorar os dumpsters. Deve ser bom aqui, hein? Eu acho que aqui deve ser bom. Gente, tá tão calor. Tô ficando com sono. E aí me rendi a uma Coca-Cola bem gelada. Melhor do que café, né? Café hoje nem pensar. Tô com o bigode suado de tão calor que tá. Vou virar pra frente pra vocês olharem um pouquinho do trânsito. Gente, olha esse caminhãozinho do lado ali, ó. La Regia. Tacos, bistê, pastor. Ali vendem tacos. Ih, lá vem a ambulância. Temos que sair do lado. Toda vez que passa uma ambulância, o caminhão do bombeiro, você tem que sair do lado. Tem que sair mesmo. Ó, o que será que aconteceu? Foi embora já. E, ó, tá trânsito mesmo. Eu colei aqui a câmera bem no vidro porque... Ó, vou tirar pra vocês verem. Tem tanto bicho que morreu aqui na estrada, ó. Se eu não colocar aqui num lugarzinho bem limpinho, vocês não conseguem ver nada além dos cocôs de mosquito. Meu Deus. Mas eu acho que vai ficar pra próxima explorar Dalas. Embora eu esteja coçando o pé pra ficar por aqui um pouco. Mas a gente quer chegar logo em casa porque pensando bem, tem tanta coisa pra arrumar. Tem que arrumar, encaixotar toda a mudança. Tem que procurar uma casa. A gente tem um compromisso sexta-feira. Então a gente tem que estar em casa até sexta-feira. E ainda estamos em Dalas, né? Gente, olha só. O acidente é bem ali, ó. Bem na nossa frente. Ixi, espero que dê pra gente passar. O caminhão ficou atravessado bem ali, o caminhão do bombeiro. O que será que aconteceu? Ah, gente, não é nada muito grave. Só bateu ali e ninguém se feriu. Menos mal. O caminhão do bombeiro. O caminhão do bombeiro. O caminhão do bombeiro. O caminhão do bombeiro. Próximamente, olha só. Bom, não vai ser dessa vez que nós vamos ficar por Dallas para explorar, mas não vai faltar oportunidade, a gente pretende voltar sim, quem sabe esse ano ou no próximo, e aqui em Dallas tem muita coisa, é um lugar com muita cultura, muita coisa legal para fazer, e o GPS está falando para a gente seguir a viagem, e é muito bonito gente, tem uns prédios lindos, imponentes, a minha vontade é de descer mesmo, mas fazer o que? Vamos seguir. E um fato curioso que eu estava lendo sobre Dallas, eu já tinha ouvido falar, inclusive em alguns vídeos que eu assisti aqui no YouTube, é que aqui na frente do museu, tem assinalado aonde foi tirada a vida do presidente John Kennedy em 1963, então foi aqui em Dallas, eu estava procurando coisas para fazer aqui em Dallas, e aí apareceu esse fato curioso, curioso não, um fato histórico né, que eu já tinha ouvido falar sobre, e da próxima vez com certeza a gente vai passar pelos museus, vai passar pelos lugares históricos aqui dessa cidade, vocês sabem que eu gosto de saber da história, dos lugares, de explorar, eu gosto dos dois lados gente, eu gosto da bagaceira e gosto da história também. Gente, falando em história, olha aquele prédio que parece uma igreja, não sei se vai dar para ver ó, não vai dar para ver, lá do outro lado da rua ó, um prédio muito lindo, bem antigo, parece uma igreja, para mim está sendo uma tortura gente, uma tortura não poder parar. Olha que lindo esses pregues. Música 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 4h58, já saímos de novo para a estrada, nós paramos para dormir ontem no campo, mas já era tarde, então nem gravei para vocês, e agora a gente está pegando a estrada novamente, vamos clarear o dia, eu volto aqui a gravar, porque agora está muito escuro gente, não dá nem para gravar ó. Nós vamos chegar às 7h10 da noite em casa, se como, sem parar nenhuma vez, provavelmente a gente vai chegar lá com as 10h da noite, hoje a gente já está em casa, se Deus quiser. Gente, primeira paradinha com as cachorras aqui no posto, a gente parou para abastecer, e agora eu vou levar elas ali ó, porque esse posto é bom, porque ele sempre tem lugar para levar as cachorras. Vou sair por aqui, tem o senhor saindo. Good morning. Ai, maravilhoso esse posto, a gente ficou ontem bem, nós ficamos no Harvey Park gente, que não tinha lugar para soltar as cachorras, então a gente tinha que ficar cuidando, é tão ruim assim, vamos, vamos neném, ali dentro vem, vamos. Então, elas já estavam apressadas. E olha só como o espaço é grande gente, tudo isso aqui ó, nossa, eu acho incrível, incrível, esse posto oferecer esse espacinho aqui para os cachorros, é muito importante, porque quando viaja, eles, os cachorros ficam muito apreensivos, e aí você ficar soltando eles, saindo com a coleira, eles não, geralmente não fazem. Nossa gente, olha a minha cara, eu acordei assim, só por Deus, na causa, e é isso, daqui a pouco eu volto melhor. Gente, fizemos mais uma parada, deixa eu ver que horas que são agora, são 10h02, da última vez que eu falei, aqui era, acho que era, não era nem 6 horas ainda, andamos, dormi gente, aqui no meu banco, de passageiro, a Agatha também dormiu, acordou agora, acordou e falou levar as cachorras ali para caminhar, olha só, estou suada, suada, porque a Athena me deu um corridão, escapou da coleira, essa danadinha, e aí um rapaz foi ajudar ainda, assoviou para ela, aí que ela correu, nossa, mas pensa na corrida que eu dei gente, meu Deus do céu, mas agora já estamos de novo na estrada, vamos entrar agora, acabamos de sair daqui, do posto, e já estamos em Louisiana, e eu acho que até umas 9, 10 horas, talvez, estaremos em casa, então são mais 12 horas de viagem, até em casa, a gente vai parar ainda, pelo menos uma vez, para fazer um almoço, para comer alguma coisa, descansar, deixar o motor esfriar, e olha só a diferença do clima, gente, está a menos temperatura do que fazia lá para Las Vegas, para Califórnia, e eu já estou suando, é muita umidade, aqui é úmido, calor pegajoso, meu rosto, minhas costas, estão grudando de suor, e para lá eu quase não suava, mas enfim, não dá para viajar sempre, voltando para casa, e assim que chegar, também vai ser correria, até não quero nem ver como é que vai estar lá, tem que cortar grama, limpar, começar a ensacar as coisas para mudança, não vai ser fácil, mas a gente está à ponta do recado, e é isso daí. Pessoal, agora vamos passar a ponte por cima do Rio Mississipi, quem lembra da música do Rio Mississipi? Olha aí, estamos cruzando o Rio Mississipi, e olha que linda que é essa ponte, e tem trânsito, gente, tem trânsito, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Mississipi River, bonitão, e aqui tudo parado, eu podia até cantar a música do Mississipi, mas não vou me arriscar, acabei de acordar, estou meio rouca, vou estar desafinado, fora do tom, New Orleans, ou New Orleans, Nova Orleans, as pessoas falam de várias maneiras, eu falo Nova Orleans, que é mais fácil, e olha só gente, o que eu falo para vocês, nem está tão calor, é 10 horas da manhã, e eu estou simplesmente derretendo, eu acho que eu nasci para morar na Califórnia, Agatha, eu nasci para morar na Califórnia, eu também, ou em Las Vegas, qualquer lugar que eu não sue tanto, eu tenho um problema, gente, eu transpiro demais, e para lá, assim, para mim foi incrível, até meu cabelo estava melhor para lá, sei lá, talvez eu esteja achando desculpas para morar na Califórnia, mas é verdade, fizemos uma paradinha no resto de área para comer, já esquentamos o que tinha sobrado de ontem, e agora a dona Agatha está aqui, lavando a louça, porque aqui a gente trabalha em equipe, as cachorras já comeram também, a baguncinha, eu coloco uma toalha aqui, porque esse banco tem tipo um negocinho de couro, e ele começa a suar aqui a minha perna, e aí me incomoda, e esse é o restar que a gente parou, tem bastante árvore, já saímos passear com elas, tem até segurança, aquele carrinho ali é do segurança, já liguei o ventilador, porque está quente, Tchau. 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 Pessoal, paramos aqui no rest area. Eu acho que essa daqui é a última parada antes da gente chegar em casa. Faltam 4 horas, já entramos na Flórida. A viagem está sendo bem cansativa porque está bem calor. E desculpa se eu não mostrei muita coisa nesse último vídeo. Porque a gente realmente quer chegar rápido em casa. Porque amanhã a gente vai ter um compromisso. Amanhã é sexta-feira, né? Vamos ter um compromisso. Estou gravando esse vídeo, vou encerrar na quinta e vou postar ele na sexta. Então vocês vão ver praticamente em tempo real. Eu gravei os dois últimos dias para vocês. Ontem o dia inteiro não foi muita coisa. E hoje também, assim, durante a viagem, as paradas, o que a gente fez, algumas coisas. Mas antes de encerrar, nós queremos agradecer, né? Agatha, Agatha não vê a hora de chegar em casa. Dormiu, essa viagem, você dormiu quase a viagem inteira, né? Viagem inteira. É, toma, segura a Bel para a mãe. E aí a gente queria agradecer a vocês por nos acompanhar nessa viagem. Literalmente, vocês fizeram as malas e seguiram, embarcaram com a gente nessa aventura. Obrigada por todas as mensagens de carinho, por todo o apoio, por todo o incentivo. Por vocês realmente gostarem de acompanhar a gente nessa viagem. Deixa eu até ver um mosquito aqui, ó. Atrapalhando meu raciocínio, gente. E é isso, de todo meu coração, assim, quero agradecer vocês. Todos nós da nossa família queremos agradecer. Inclusive, Agatha e as dogs. A Tena vai puxando, não dá para a Agatha participar. Mas é isso, gente. Então, muito, muitíssimo obrigada. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Aí amanhã cedo eu já começo outro, mostrando como que a gente vai encontrar a nossa casa. Tudo que a gente vai fazer. E não vou continuar gravando agora até chegar em casa, porque já vai escurecer. E durante a noite já não ficam tão boas as imagens. Se eu gravar alguma coisinha, fica para o próximo vídeo. Você viu isso? Não. A Tena deu... Gente, acho que a Tena se assustou. Ela deu um pulo no ar. Gente do céu. Acho que ela quer pegar os mosquitos. Gente, então, como eu ia falando, se eu gravar mais alguma coisa, vai para o vídeo de amanhã. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Sem palavras para agradecer. Um beijo no coração de vocês. Está na hora de desfazer as malas. E nos vemos na próxima aventura, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.